Legendas por TIAGO ANDERSON Ah! Ano, o Morph? Há lá! Morph? Ah, isso é um assassino Um assassino Morph Ah, isso é um assassino Morph Ah, isso é um assassino É um assassino Você não vai primar o nome? Ah, isso é um assassino Ah, isso é um assassino Ah, isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah 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 Wow Oh Ah Fim Fim Mas Não Não Ah 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 Pera aí, cara, eu vou dar uma nova 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 pra mim. Não, eu vou dar uma nova nova nova. Um, é uma nova nova nova. Um, uma nova 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 nova. 4 mais nova nova nova. Um, eu vou usar o nosso novo novo. Um, não vai tirar o novo novo. Não vai tirar o novo novo. 3,5ais. Não é isso? Então, eu tenho um... Isso é um... Selec, Attaxion, Joi, Moonsheed, Judgment, Glorious Ok, eu tenho um... O que é isso? E aí Que outras que eu vou fazer aqui Eu vou fazer isso aqui E aí Diz 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 o 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